Agora sim, eu gostaria de iniciar com algumas definições sobre o que é o desenvolvimento de políticas públicas. Eu gostaria de me focar na definição de Manuel Tamanha da Universidade Complutense de Madrid, que fala que é o conjunto de objetivos, decisões e ações que realiza um governo para resolver um problema que, numa hora determinada, tanto os cidadãos quanto o próprio governo consideram prioritário. Quando a gente, nesta apresentação, falar de políticas públicas, estamos nos referindo às políticas públicas destinadas a gerar leis, definições, decletos, regulamentações em termos gerais. No ciclo da geração das políticas públicas, são identificados ou definidos um problema que tem uma formulação de alternativas. Se os cidadãos ou governantes identificam alguma problemática, deve-se fazer uma formulação de sua solução ou soluções alternativas. Em função dessas alternativas, haverá uma noção dessas alternativas, qual é a melhor rota ou solução que finalmente pode se tomar para resolver o que tiver sido identificado como um problema. Depois, a alternativa é implementada, a alternativa que for selecionada, e se avaliam os resultados obtidos para, finalmente, se a avaliação dos resultados não é... Assim, se não tem um feedback positivo, então o ciclo voltaria a começar. Aí é onde alguns governos identificam de alguma forma o problema e a solução, e o que identificam é a criação de uma lei ou uma regulamentação para resolver assuntos sobre o assunto. No LACNIC, nós, já faz alguns anos até hoje, desenvolvemos uma iniciativa onde a gente faz o acompanhamento a qualquer iniciativa que possa surgir na região da América Latina e Caribe, que possa afetar os princípios básicos da internet, isto é, que seja uma internet aberta, estável e segura. Isso inclui a promovação de aplicação de regulamentações, leis, decisões e assim por diante. Para fazer esse acompanhamento, nem todas as regulamentações são ruins ou boas, a gente determinou um nível de criticidade médio e baixo em função de critérios internos dentro da iniciativa. Mas já nos focando na região, nós vemos que na região da América Central e Caribe, entre 2023 e 2024, a gente recebeu em torno de 26 alertas positivos, médios, baixos e críticos. Nos alertas críticos, por exemplo, identificamos dois na região, que daqui a pouco eu vou dar um panorama geral sobre o que se trata, focadas em países como o México e a Nicarágua. dos tópicos desenvolvidos quanto a questões de políticas públicas na internet, há uma alta tendência na América Central ao desenvolvimento de políticas públicas quanto à proteção de dados, principalmente, seguido do desenvolvimento de políticas públicas quanto à inteligência artificial, e terceiro em proporção com as questões de desenvolvimento e segurança. Tem questões ligadas ao acesso, criptomoedas e várias outras temáticas que não têm tanto desenvolvimento como as três que acabei de referir, sem dúvida. Para a área do Caribe, a gente se focou no caso da República Dominicana e Trindade e Tobago, mas para 2023-2024, na República Dominicana, recebemos 10 alertas de nível médio e baixo. Ainda assim, para a região da América do Sul, que tem alta atividade, recebemos em torno de 206 iniciativas parlamentares de regulamentações que identificamos dentro dessa iniciativa do processo interno do LACNIC. Os países com mais atividade, por exemplo, a Colômbia, com uma grande quantidade de iniciativas, especialmente na questão das telecomunicações, passaram por um processo de licitação de banda de 5G e outras regulamentações, e o Peru, que também tem uma boa quantidade de iniciativas ligadas à internet. Neste caso, as iniciativas críticas, a gente identificou algumas para compartilhá-las com vocês, que possam servir como informação na Colômbia, no Peru, na Bolívia, no Uruguai, na Argentina e no Chile. Também a tendência ou os tópicos mais desenvolvidos na região em proporção têm alta incidência na proteção de dados, em questões de inteligência artificial e de cibersegurança. Sem dúvida, tem outros tópicos, como o de telecomunicações, como eu falei, outros países que estão passando por processos de atualizações de seus planos nacionais para adotar bandas de 5G, regulamentações, de licitações, e por isso é que tem uma grande quantidade de iniciativas de regulamentações em função das telecomunicações. Em síntese geral, nós, para toda a região da América Latina e Caribe, entre 2023 e 2024, recebemos em torno de 242 as iniciativas em toda a região. Há países com uma alta quantidade de atividade regulamentar em termos de políticas públicas e outros que nem sequer obtêm uma ou não obtêm nenhum tipo de desenvolvimento nesse sentido. Como exemplo, e como vimos no início no mapa que apresenta o detalhe na América Central. Por exemplo, essa é uma iniciativa que nós identificamos como uma iniciativa que pode ou que tem um perfil crítico e está ligada a uma lei federal, uma iniciativa federal para o desenvolvimento de questões de cibersegurança do México. Também existe uma iniciativa, como falei, na Nicarágua, ligada à atualização de uma lei de telecomunicações. Tudo isso nos nossos países temos nossos regulamentadores, nossos ministérios e de alguma forma as leis ao longo do tempo têm se desatualizado e por isso é normal e é lógico que passem por uma atualização periódica. Essas iniciativas são aproveitadas para colocar algumas coisas que não são congruentes com os princípios básicos da internet. Por exemplo, no âmbito da Colômbia, nós estamos acompanhando este projeto que está ligando as diretrizes para a proteção na segurança digital de crianças e adolescentes que é proteger as informações que nossas crianças e adolescentes compartilham na internet, proferir algumas diretrizes e tomar medidas como tem em alguns sites em termos gerais. Temos aqui apresentando alguns sites para este arcabouço normativo. No caso do Equador, por exemplo, houve uma lei que já não é uma iniciativa, é uma lei que foi aprovada que em termos gerais fortalece algumas capacidades em termos de cibersegurança que é muito positiva. No entanto, as temáticas incluídas nessa lei é a atualização dos protocolos. Todos ou a maioria deve saber que o protocolo de IPv6 permite uma maior rastreabilidade nas transações na internet e a lei inclui eles usam o tempo de migrar de IPv4 para IPv6 o que de fato não é de acordo com a realidade do que é a implementação do protocolo. No que diz respeito ao Peru, no ano passado surgiu uma atualização sobre o regulamento de neutralidade da rede. Todos concordamos que as redes têm que ser neutras, mas dentro do regulamento fica facultado o regulador para que ordene o OCPTEL ou que tenha uma autoridade competente para bloquear alguns sites destinados a atividades que não batem com a lei. Então, neste caso, são, por exemplo, atividades sem licenças como os jogos esportivos ou sites piratas. No caso da Bolívia, por exemplo, a gente acompanhou uma medida cautelar por um júri local na Bolívia que especifica o bloqueio de um aplicativo que é uma TV e esse emulador está hospedado em alguns domínios que eu estou listando no slide e o juiz mandou bloquear esses domínios junto com os blocos de endereços IP. Isto, por exemplo, não é uma iniciativa ou uma lei, é uma medida que tomou um juiz com todo o arcabouço legal. Quanto ao Paraguai, eu quis compartilhar essa iniciativa que tem algumas diretrizes que para verificação e proteção de cibersegurança, depois vamos ver a tendência, essa grande quantidade de elementos analisados na região, iniciativas discutidas na região que tem alguma relação com cibersegurança. Achamos que era interessante compartilhá-lo porque neste caso também no Paraguai está sendo discutido sobre isso. No caso do Chile, tem um projeto de lei que desenvolve e regulamenta tudo o que são plataformas online. Nesse país tem algumas diretrizes locais que proíbem que seja colocado online e se procura corrigir o problema como identificamos no início da apresentação e a solução desenhada no desenvolvimento da política pública é o bloqueio desses sites de apostas online. Agora, no caso da Argentina, no ano passado, foi ordenado o bloqueio a incautação de um domínio web. Neste caso, foi identificado um domínio web que fazia transmissões ilícitas de conteúdos tanto de TV como de eventos esportivos e um fiscal na jurisdição argentina por meio de medidas cautelares ordenou a incautação de um domínio para esse caso específico. Finalmente, no caso do Uruguai, nós também acompanhamos uma iniciativa ligada à proteção de direitos de crianças e adolescentes em ambientes digitais onde são promovidos alguns é promovida a eliminação e a moderação de alguns conteúdos publicados online. Da mesma forma, ou de forma paralela, nós não apenas vemos o que acontece na região quanto à criação de leis, regulamentações e assim por diante, nós também acompanhamos as recomendações que surgem do espaço da UIT, União Internacional de Telecomunicações. Eu procurei... ITU, desculpa. Eu fui e quis ser eco da próxima Conferência Mundial de Normalização de Normalização, a ANMT, WTSA, ITU, WTSA, onde vão ter recomendações sobre coisas que incidem na internet no âmbito global. A esse respeito, também, a gente acompanhou as tarefas preparatórias da Organização de Estados Americanos, especificamente, a Comissão Interamericana de Telecomunicações quanto às propostas interamericanas e aos drafts de propostas interamericanas. Assim que elas são aprovadas, são submetidas para consideração do Fórum Mundial, no caso da UIT. Quanto à cibersegurança, como eu já referi antes, há uma grande quantidade de iniciativas no que diz respeito à cibersegurança. Para 2023, 2024, desenvolveram-se em torno de 28, o que identificamos como 12% do total das iniciativas das quais acompanhamos. Isso está legando à criação dos exercícios de procedimentos para lidar com questões sobre segurança digital, desenvolvimento de estratégias nacionais de segurança ou tipificação de alguns crimes cibernéticos. Certamente, temos muito o que falar sobre esse assunto e quisemos abrir um parêntese e desenvolver a questão de cibersegurança a esse respeito. Nosso colega Kevin vai falar um pouco mais sobre cibersegurança. Kevin, com a palavra. Muito obrigado, César. Eu vou continuar agora em inglês para explicar sobre isso no convênio de Budapeste que houve o segundo protocolo que houve de Budapeste. Então, isso que é só para lembrá-los que a convenção de Budapeste é o principal instrumento legal para trabalhar com crimes cibernéticos e apresenta um padrão global. Isso é, ele encapsula as boas práticas que os fiscais vão precisar quando querem coletar evidência eletrônica, quando estão fazendo investigações cibernéticas para depois fazer um processamento. E o que vocês podem considerar um padrão global? esta convenção iniciou no Conselho Europeu em 2001. Tinha uma convenção e seria bom notar que foi aprovada pelo Conselho de Ministros, ficou aberta para assinatura e entrou em vigor em 2004. E, então, isso aconteceu como dizia em 2004. com isto, com este instrumento, nós agora vemos que temos, tem 72, 726 deles não são membros do Conselho Europeu. Então, só para que possamos entender como é que está estruturado o convênio, esse é um convênio que inclui, por um lado, a classificação de comportamentos online que são considerados, que poderiam ser considerados crimes cibernéticos. E aí temos, por exemplo, questões ligadas à violação da confidencialidade, da integridade dos dados, questões ligadas com questões ligadas a conteúdos, que são capturadas, por exemplo, a pornografia infantil, questões materiais de abuso sexual e também questões sujeitas a copyright ou direitos autorais. Então, essas penalizações são muito importantes e isso deveria se referir aos aspectos que foram falados no slide anterior sobre as diferentes regiões. Então, temos que adequar as penalizações para esses comportamentos para garantir que se completa o ciclo de confiança e isso é importante que vai para além do que nós podemos ir quando aplicamos padrões ou normas da internet. a Convenção de Budapeste procura harmonizar o direito penal interno de cibercrimes também estabelece o direito processual para investigar e dar especial poderes para aplicar a lei nesse tipo de investigações. Então, por exemplo, no direito processual podemos ver categorias específicas com atividades específicas que levam a autorizar as pessoas por autoridades competentes que podem incluir a preservação de dados ou de tráfego de dados ordens de produção e assim por diante dados de computadores coleta de dados de tráfego e de conteúdos e por que isso é importante? É porque considerando a grande maioria que a maioria dos crimes cibernéticos que a gente vê tem natureza transnacional uma jurisdição tem que poder estabelecer que uma coisa é um crime e todas as jurisdições onde isso acontece podem estabelecer que isso é criminal e que nível de criminalidade e criminalização é comparável para ter cooperação através das fronteiras A terceira parte da convenção de Budapeste seria a criação de um regime ágil e efetivo eficaz de cooperação internacional especificamente como está ligado a coleta das evidências mas também temos fora do âmbito dos instrumentos legais a criação de uma cooperação uma rede de cooperação 24-7 que faz que toda cooperação entre as autoridades possa fluir sem problemas para a investigação cibernética tudo isso parece muito bonito mas o que é que aconteceu essa convenção que foi criada em 2001 depois da criação da convenção havia muitos problemas ainda muitos problemas que não necessariamente foram antecipados alguns deles foram os modelos de negócio da internet que se tornaram cada vez mais transfronteiriços você pode imaginar que em 2001 toda a história de serviços de nuvem serviços do google todo tipo de serviços dessa natureza eram parte de uma só política ou seja e cada um estava dentro de um contexto em várias jurisdições portanto a localização das provas eletrônicas ficou muito espalhada em várias jurisdições nós temos também como um outros dos problemas o volume e a complexidade cada vez maiores da ciberdelinquência da ciberdelinquência e nós consideramos por exemplo então que a CIA tivesse acesso a dados por exemplo sobre hacking no ano passado nós ouvimos cada vez mais falar sobre ransomware e ataques de também inteligência artificial isso explica a necessidade de ter algo mais moderno para como solução de problema também temos mecanismos com atrasos significativos tendo as corporações com autoridades em uma jurisdição e outras com autoridades em outra então se isso se deixa as assistências as estruturas jurídicas existentes fora do convênio de Budapeste isso vai ser totalmente ineficaz então o que tem o que tem esse convênio que cobre tudo isso mas ainda assim ainda é um nível muito baixo de por exemplo de acusação desse tipo de delinquência cibernética porque as autoridades não tem as ferramentas necessárias para fazer o que é preciso então com essa segunda convenção que ainda ainda está aberta nós vimos que essa convenção faz um pedido direto para aquele registro de registro aos principais domínios para que sejam reconhecidos de uma jurisdição na outra jurisdição essa cooperação direta com provedores de serviços também está ajuda a registrar informações ou seja e ajuda a que uma autoridade de uma jurisdição possa acompanhar mesmo sendo pertencendo a outra jurisdição e ajuda também a obter informações de uma forma muito mais eficaz ou eficiente com a cooperação de governos criando disposições para a cooperação de emergências de situações de emergência também ajuda equipes que trabalham em conjuntos em pesquisa e fazendo investigações conjuntas também em termos de por exemplo acusações e condena quando se trata de crimes cibernéticos também temos que pensar na questão da videoconferência o primeiro protocolo só para dar uma ideia não desculpem para a primeira não o protocolo a primeira convenção nós temos 23 assinaturas muitos não são membros temos nove na região países signatários que são da América Latina e do Caribe e quatro países foram convidados para assinar tornando chegando a um país de 30 países implicados pela convenção de Budapeste agora estamos vendo com o segundo protocolo e você tem um efeito de fato o número de países signatários incluindo a Argentina Chile, Colômbia Costa Rica da República Dominicana que assinaram esse segundo protocolo para tornar mais para agilizar a cooperação isso vai ter um impacto significante significativo na cooperação na região mas isso na prática além entre a assinatura do protocolo e a ratificação desse protocolo temos aí um espaço e bom temos novas leis talvez a criação das novas leis novas diretrizes que tenham impacto nessas questões que estão que nos preocupam tanto aqui apenas um panorama do que está acontecendo aqui temos todas as obrigações que seriam envolveriam a divulgação de informações sobre os registrados que se registra aqueles que sobre tráfego em determinados períodos de tempo por exemplo informação registrada de uma parte solicitante desse tráfego deve-se divulgar essa informação em 30 dias há muitas partes que estão sendo solicitadas que se solicita sua avaliação porque não estão cumprindo e se não estão cumprindo bom elas estão ajudando a cometer crimes isso tudo está na região tentando fazer com que melhore muito o nível desse ciclo de justiça contra todos os crimes cibernéticos agora eu devolvo a palavra ao César obrigado Kevin podemos chegar a algumas conclusões em função dos diferentes tópicos desenvolvidos em breves relatórios sobre toda essa questão regulatória um deles é que a formulação de políticas é uma tarefa não é uma tarefa simples é bem complexa exige um enfoque exclusivo meticuloso sobre o benefício do interesse público especialmente de maximizar o bem-estar coletivo nesse sentido também é preciso considerar outras coisas diversidade de estruturas valores políticos diversidade de âmbitos ou arcabouços regulatórios vigentes e constitucionais em cada um dos países no que diz respeito às medidas precautórias dentro da apresentação fizemos referência a algumas medidas tomadas por alguns juízes dentro da região que são ditadas por essas autoridades surgem como um resultado de um processo judicial por meio de um processo se denuncia se investiga e se ordena uma medida africautória e que pode e pode ser que alguma dessas medidas vulnerem direitos humanos e por exemplo liberdade civis no contexto da internet a toma de decisões parece ser uma coisa bem simples mas não é leva a uma colaboração entre as diversas partes interessadas a academia todos deviam ter isso levar isso em conta ou seja ter um papel muito ativo na tomada de decisões em contextos de políticas públicas relacionadas com a internet finalmente é fundamental que aqueles que tomam as decisões ou que criam essas estruturas políticas de políticas públicas considerem a natureza que sempre promovemos nesses fóruns e na região a natureza aberta estável e segura da internet nessa mesma ordem essas mesmas proporções as ações tomadas pelos formuladores de políticas públicas devem estar alinhadas como estratégias nacionais e também como regionais no âmbito da internet neste caso no âmbito digital até aqui é nosso relatório tão breve sobre a atividade regulatória se alguém tiver algum tipo de pergunta ou comentário nós abrimos aqui o espaço para responder as respostas cabíveis também não há perguntas no chat acho que também não há perguntas aqui bom muito obrigado estamos as ordens em torno de todos para qualquer consulta e aí e aí e aí